E aí galera, beleza? Olha aí galera, como saber se essa abéia é macho ou fêmea? É uma assertividade de mais ou menos 80% Olha aí, começando aí pelo bico A parte superior ultrapassa a parte inferior Como vocês podem ver, essa câmara focar Olha aí, passa E outra também que a gente vê pelo peito, o peito dela é bem gabinudo Mas outra parte também muito importante Se caso o bico não passar e ela tiver isso Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui Não sei se tá dando pra ver que eu tô filmando só Tá vendo isso? O espigão E branquiçado e inchado Quem tem isso é o macho, viu? Agora vamos ver bem aqui a fêmea Peraí ainda Se está dando pra ver Agora eu vou dar uma pausa aqui E tá pegando a fêmea aqui pra vocês verem a diferença Olha aí galera, e já a fêmea Olha aí É levemente, pouca cor Não passa aquele montão Mas se você ver, essa daqui já é uma fêmea diferenciada Geralmente as fêmeas Tanto a parte de cima como a de baixo É tudo igual Minha paletocina Olha aí outra parte também, o olho É mais amarelado O olho do macho é mais alaranjado Mas isso não volga muito Agora você quer ver a parte mais importante? É aqui, o espigão que a gente chama Deixa eu ver se eu vou conseguir soprar e vocês verem Chega Rapaz, o gato apareceu Olha Lá vai correndo Rapaz, o gato bebê aqui Eita Olha Tá vendo? Nada Muxinho Isso aí galera É isso aí